Música Uma fiscalização de rotina acabou com guardas civis, municipais e ambulantes na delegacia. Já a Disson veio trabalhar, mas a rotina não foi nada normal. O vendedor ambulante conta que foi agredido por um guarda municipal ao tentar defender outra vendedora ambulante. Esse vídeo mostra o momento da confusão. Esta senhora foi abordada por guardas municipais e fiscais da prefeitura, que, segundo testemunhas, queriam levar as mercadorias da barraca. Mas o pessoal não deixou. No vídeo, dá para ver rapidamente o momento em que o camelô é agredido. Já a Disson disse que foi ainda algemado e conduzido até a delegacia. A população estava pedindo para não carregar as coisas da mulher, que ele estava coagindo no momento. E, simplesmente, ele veio em minha direção e já me efetuou um golpe no meu rosto. Eu não falei nada, não tenho como provar, nem como eu agredi ele. Quem presenciou a ação confirma que os guardas municipais agiram de forma violenta. Foi uma ação de extrema truculência e de despreparo total por parte dos guardas. Agrediu verbalmente a senhora das verduras, que agrediu uma outra pessoa que estava acompanhando toda a situação. A situação envolvendo a guarda municipal e os ambulantes aconteceu no início da manhã, exatamente aqui. De acordo com o secretário de Sustentabilidade Econômica, que não pôde gravar a entrevista, essa fiscalização nos espaços começou no início do ano, quando os ambulantes tiveram que ser retirados aqui da Avenida Cinquentenário e transferidos para a Praça Adame. Ter uma conversa antes de qualquer ação que for fazer com a associação, para que a associação fique sabendo e que a associação possa estar comunicando aos camelôs o que eles devem e não podem ficar, para que a gente haja um consenso, para a gente nos organizar aqui no centro. O subsecretário da Guarda Civil Municipal de Itabuna, o comandante Idilceu Bastos, disse que o guarda municipal tentou apenas controlar o vendedor ambulante, que estaria exaltado e que não houve agressão. Ele afirmou ainda que o caso vai ser apurado. Se comprovado é excesso, punir o nosso preposto. Nossas punições vai desde a advertência até a possível demissão do preposto. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.